Nesse bate-papo, qual pergunta o senhor gostaria que eu tivesse feito, mas eu não fiz? Rapaz, às três e meia da manhã... Meu Deus do céu... Rapaz, não sei, Roberto, me ajuda aí. Que pergunta que ele podia ter feito, Roberto? Pergunta, qual o seu sonho? O pastor é o pastor dos sonhos. Conhecido como o que ensinou o Brasil e o mundo a sonhar. Olha o sonho, sonho de nata. E já realizou muitos sonhos, mas ainda é um sonhador. Então hoje, em 2024, qual é o sonho que está na crista da onda do pastor Marco Feliciano? Olha aí, pastor. Qual é o sonho que está surfando? Qual é o que está número um da legítima? A Bíblia disse que os velhos sonharam sonho, não é o sonho? Vou orar pela sua vida. Vocês viram o podcast e saí do ar por umas quatro semanas? É brincadeira. Maldição sem causa não tem jeito. Meu sonho... Eu tenho um sonho nobre ainda pela frente. Eu sonho um dia ver a nossa nação conhecer o governo de Davi. Nós já tivemos muitos governos, né? Tivemos governo de gente ruim, tivemos governo de gente boa. Mas nós não tivemos um governo que trouxe prosperidade. Eu tenho um sonho em ver a nossa nação ainda um dia brilhar. Eu sei que Deus colocou uma força incomum na mão de nós, evangélicos. Mas as nossas vaidades pessoais nos limitam demais. Nós somos 30% da nação. Nós poderíamos ter um candidato nosso, a presidente da república. E não falta gente com capacidade. Nós poderíamos sonhar mais alto. Imaginem. Temos uma avenida de sonhos pela frente. Mas tudo esbarra na nossa vaidade pessoal. Deveríamos ser menos vaidosos. As pessoas tinham que voltar a ter um pouquinho mais de sensibilidade. O ser humano está muito desumano. A internet se tornou um mundo sem lei. As pessoas falam de todo mundo. As pessoas fazem qualquer coisa por um clique. Então as pessoas tinham que ter um pouquinho mais de humanidade. E eu sonho em ver o nosso país um dia brilhar. Você sabe que quem abre as sessões da ONU é o Brasil. Por isso que todo presidente brasileiro discursa da ONU. Imagina, de tantos países do mundo, quem abre é o Brasil. Imagina um presidente brasileiro abrindo a sessão da ONU, falando para o mundo e dizendo para o mundo. Jesus é o meu senhor. Ele mudou a minha vida. Ele transformou. Imagina uma coisa dessa. Imagina a nossa nação que já hoje, do mundo, de cada cinco pratos de comida servido no mundo, uma sai daqui do Brasil. Isso porque nós só utilizamos 6% da terra agricultável do Brasil. Só 6%. Imagina se a gente dobrasse, fosse para 12%, a potência que seria o Brasil. O Brasil pode alimentar o mundo todo no futuro. O maior problema do mundo hoje é comida. E nós temos espaço para plantar. Por isso que ninguém deixa o país crescer. Os outros países têm medo do Brasil crescer por conta disso. Se o Brasil crescer, isso torna a maior potência do mundo. Olha o nosso tamanho. Olha a quantidade de água doce que nós temos. Olha a quantidade de terra. Tudo que planta aqui funciona. Aqui não tem furacão. Aqui não tem tsunami. Aqui não cai. Nós não temos aquelas... As estações pesadas. Não temos neve. Aqui não só tem país da Europa que vive seis meses no frio. Olha o que é o Brasil. Olha como é lindo o Brasil. Olha como brasileiro é lindo. Olha a nossa fé. Nós temos que fazer alguma coisa para o nosso país ser um pouco melhor.